A Giovanna já falou, o Arnaldo já falou, o Amaury passa também com a gente, o Guilherme Marcondes. Olha o cruzamento, pinta a finalização e o gol! Gol! Gol do Santander! A chegada da CBF, o chute em cima da marcação, fica com ela o Caio. Hoje na coordenação, a lenda, Renan Oguma, com a operação dele, Caio Augusto ali, chute, que mover, hein? Gol! E encara a marcação ali, o Daniel, 10 segundos para terminar. Gol do Santander Entele! Dois, Santander Entele, um a CBF, lançamento lá na frente. Essa bola sobra! Gol! Gol do Santander Entele! Colcedor do CBF, da CBF, na expectativa, desse segundo gol para depois buscar o empate. Colcedor do Santander Entele comemora, Pedro Rei rolou, Daniel Batel! Gol! Gol! Da CBF! Tem jogo ainda! Lateral a CBF. Afasta o Santander Entele, a bola vai para o gol! 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 Do Santander Entele, é mais um de Israel! Que roubou beira a CBF! E topar-se mais atrás, Pedro Rei. Abriu, Daniel, Pedro Rei. Abertura na esquerda, a bola voltou. De novo, Pedro Rei. Mitiu e... Gol! Da CBF! Mitiu e... 4, Santo André, 3, a CBF. Tchau, tchau